Nós temos aqui muitas pessoas nos escrevendo, graças a Deus. Não nos faltam questões para o programa e eu quero agradecer muito pela oportunidade que eu tenho de ter tanta gente nos apresentando questões pertinentes, né? Porque a reflexão, a vida, desculpe, a religião, ela precisa sempre passar pela reflexão. E nada melhor que refletir a partir de uma realidade concreta, vivida, experimentada por alguém. Padre Fábio, sei que os filhos de Deus serão sempre perseguidos por causa dele e das obras que fizerem em seu nome. Mas é tão difícil, padre, passar por tudo isso, como suportar a perseguição? Porque dói demais em alguns momentos da nossa vida. Quem nos fala, quem nos escreve é a Getúlia Adriana de Itaboraí, Rio de Janeiro. Getúlia, a perseguição, ela faz parte da vida, em todas as dimensões da nossa vida, toda a dimensão humana, todo mundo que é humano, em algum momento experimenta ser perseguido. O que que gera uma perseguição? São muitos fatores. Às vezes a pessoa tem inveja de nós, às vezes a gente... Vamos falar a partir de nós. Por que que muitas vezes eu persigo alguém? Persigo quando há algo naquilo que me incomoda, há algo naquele comportamento que me deixa desestabilizado. Então eu vou fazer de tudo. Ou então quando o outro está alcançando alguma coisa que eu quero, mas não sei alcançar, não consigo alcançar. Aliás, a inveja, ela nasce justamente disso, né? Quando você olha para o lugar que o outro ocupa e você fica desejando aquele lugar. E aí eu, muitas vezes, eu assumo uma postura mesquinha de persegui-lo, de falar mal e de fazer isso e aquilo. Minha filha, em se tratando de vida cristã, o grande desafio da vida cristã é nos tornar parecidos com Jesus. Esse é o projeto. Eu quero olhar para o Cristo e quero ter dele a personalidade. Eu quero ter dele a palavra. Eu quero ter dele a atitude, o jeito de ser. E isso quando vira uma atitude concreta, é claro que você vai incomodar. Porque nem sempre as pessoas querem a verdade. Nem sempre as pessoas estão dispostas à aplicação da justiça. Por quê? Porque elas querem ser desonestas nas pequenas coisas. Então é natural que quando o cristão consiga viver esse desafio de ser justo, de ser correto, é natural que vão se levantar muitas pessoas para tentar derrubá-lo. Isso acontece muito até mesmo no ambiente de trabalho, né? Quando você descobre que lá existe um processo de desonestidade e você quer quebrar aquilo, você muitas vezes é até ameaçado de morte. Quantas vezes, minha gente? Eu já acompanhei situações assim. De pessoas que precisaram deixar o ambiente de trabalho porque descobriram falcatruas que eram praticadas por pessoas que ali trabalharam e que ela, por uma questão ética, moral, de verdade mesmo, não posso ser conivente com isso. Eu não posso ficar calado diante dessa injustiça sendo cometida. E aí, no momento em que quer quebrar aquela cadeia de injustiça, até mesmo ameaçada de morte, humilhada, perseguida. Por quê? Porque desejou fazer o bem acontecer. E é por isso que a perseguição está sempre ligada ao martírio. Você sabe que nos primeiros cristãos foram muitos, acho que boa parte, poderíamos dizer, foi martirizada. Boa parte dos primeiros cristãos viveu o terrível martírio de serem mortos por causa da fé, porque acreditavam em Jesus e porque colocavam em prática os seus ensinamentos. Claro, Jesus incomodou. Jesus foi morto justamente porque desafiou as estruturas religiosas, políticas e sociais do seu tempo. Então, o seguidor de Jesus é aquele que vai continuar desafiando. Agora, se continua desafiando, é natural que venha a sofrer a mesma perseguição que o mestre. Ou você acha que nós vamos ficar numa situação favorável. E é por isso que sempre precisamos tomar cuidado, para que a gente não se adeque as situações do mundo de hoje, para evitar a perseguição. Às vezes a gente tem tanto medo da perseguição, que a gente perde a dimensão profética do nosso discurso. E nós não temos o direito de fazer isso. Nós precisamos viver o seguimento, e assumir as consequências naturais deste segmento. E essa perseguição, muitas vezes, ela não acontece com a faca no nosso pescoço. Não. São perseguições diferentes. Às vezes você é perseguido dentro da sua casa, porque você pratica uma religião, porque você é adepto de Jesus. Como é que vem essa perseguição? As pessoas te ridicularizam, riem de você, fazem pouco caso daquilo que você gosta, daquilo que você ama. Quantas vezes você precisou esconder do seu marido, dos seus filhos, dos seus irmãos, que você ia participar de um retiro, ou que você estava vindo para a canção nova, ou que você ia participar de um grupo de oração. Quantas pessoas eu conheço que não podem contar que estão indo para a igreja, porque são ridicularizadas em casa. Isso é perseguição. É diferente, mudou. Hoje ninguém nos proíbe mais de ser cristãos. Aqui no Brasil, por exemplo, ninguém nos proíbe disso. Pode ser que em outros lugares do mundo essa perseguição ainda aconteça. E lá ainda exista a necessidade do martírio de sangue. Isto é, eu perco a minha vida para poder dar testemunho da minha fé. Mas hoje, a perseguição que a gente vive é diferente. Ela passa por outros âmbitos sociais. Então eu, ao defender que eu sou contrário, ao manifestar-me contrário ao aborto, por exemplo, eu sofro perseguições, A igreja sofre perseguições no momento em que ela se diz contrária ao aborto. Nós somos radicalmente contra o aborto. Não há nenhuma possibilidade de isso mudar. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Nós somos perseguidos pela mídia. Nós somos perseguidos por pessoas, por abortistas. Como é que nós vamos nos posicionar? Nós vamos mudar de opinião só para não ter a perseguição. De jeito nenhum. Podemos até ter posicionamentos absolutamente contrários a tudo e a todos. Nós temos o direito de ter posicionamentos contrários, sim. Porque quem nos rege é o ensinamento de Jesus. Não são as filosofias hedonistas, laxistas, que estão muitas vezes prevalecendo dentro do contexto da sociedade, que tentam uniformizar as pessoas, para que todos pensem da mesma forma. E essa filosofia hedionda, de fazer querer que as pessoas sejam modernas, contemporâneas, arejadas, e identificar que ser contemporâneo e arejado, é viver sendo radicalmente contra valores humanos. Ser contra a família, por exemplo. Por mais que o mundo evolua, um filho sempre tem necessidade de ter pai e mãe dentro de casa. Por mais que nós sejamos contemporâneos, modernos e arejados, nós continuamos tendo necessidade de família. Nós não podemos, como igreja, nos calar diante de tudo aquilo que afronta essa família. É postura saudável. É direito nosso. Nós somos portadores da palavra de Jesus. E essa palavra é favorável à vida. E tudo aquilo que for contrário à vida, tudo aquilo que atentar contra a vida, nós somos radicalmente contra. E seremos perseguidos por isso? Seremos. Mas nós seremos perseguidos com alegria. Sabe por quê? De tudo. Não há nada que possa nos realizar mais do que a sensação de dever cumprido. Fiz o que tinha que fazer. É o que São Paulo fala. Combati o bom combate. Preciso dar a vida pelo Evangelho. E se não é vazando o sangue e morrendo, como morreram os primeiros cristãos, será o martírio então de você muitas vezes ser exposto a galhofa, ao ridículo, e você manter firme. Eu acredito em Jesus, sim. Esse é meu compromisso com Ele, sabe? Na oportunidade de ser quem eu sou, de fazer o que eu faço e de ir aonde vou. Nunca vou a um lugar em que eu preciso deixar Jesus na porta. Eu só aceito ir, só estarei lá, se Jesus puder estar comigo. Se eu não tiver que abrir mão do que eu acredito. Já errei muito. Já me equivoquei muito. Já dei entrevistas em que eu não fui suficientemente claro. Já permiti equívocos naquilo que eu falava. E hoje não quero mais isso. Quero fazer de tudo para que a igreja esteja bem representada em mim. Porque essa é a minha missão como padre. Essa é a minha missão como homem da religião. Estar comprometido com a palavra de Deus e fazer de tudo para que esta palavra prevaleça. Para que esta verdade seja o motivo principal da minha comunicação. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa de direção espiritual. Amém. 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 Obrigado.